Está filmando. Maravilha, para cá, apanhou. Meu coração! Meu Deus, me segura! Morreu do mundo! Estamos aqui atravessando para o Parque das Esculturas de Brilhã. Uma aventura muito importante, onde todo o Recifense deve vir e as pessoas de fora. Oh, tu parou! Posso tocar na água, posso? Não, não toque na água. Dá um pouquinho, né? E a travessia está sendo concluída ali, como vocês podem ver. Faltou gasolina, lascou, aumentou o preço de gasolina. Chegando aqui é o cais. A menina está tomando escoberto. Só beber e ter álcool, nada disso. Nunca. Estou brincando, meu irmão. Isso está sendo grato.